O desafio internacional será dia 17 de abril em Manchester, na Inglaterra, e vale pela unificação do título latino-americano pela Organização Mundial de Boxe. Será o último passo de John Anderson até chegar a disputas do título mundial. Estou bem preparado para esse combate lá, para poder chegar a disputa do título do mundo. No desafio, o paraense vai enfrentar o campeão europeu. É o inglês Martim Morrei, o cartel dele é 24 lutas, somente 12 vitórias por nocaute, só metade. Eu estive observando ele pela internet as lutas dele. É um lutador de uma envergadura boa, mas não tem aquela pancada assim para ganhar por nocaute, um lutador duríssimo. E procura trabalhar muito na curta, isso vai favorecer a gente porque o Renato tem muito recurso, trabalha bastante na curta. E eu fiquei satisfeito quando eu vi o inglês bastante alto e procurando empurtar com o adversário, apesar de estar invicto, tem 28 anos de idade. Comparando com o adversário, o Renatinho é mais experiente. São 34 lutas no cartel, com 30 vitórias, sendo 18 por nocaute, um empate e uma derrota. Renatinho, aos 29 anos, além de experiente, se considera preparado. Tenho bastante luta, já tenho bastante experiência em cima do ringue, as dificuldades que eu venho passando na vida aí. No decorrer da carreira, graças a Deus, me deu força para me chegar onde eu cheguei, a disputar título latino-americano, brasileiro e ibero-americano. E com certeza estou bem treinado para esse combate aí, e chegar a disputar o título do mundo. E, com a graça de Deus, vim vitorioso.